Chegamos para mais uma edição do RIC Notícias Noite. A rodovia BR-376 entre Curitiba e Florianópolis voltou a ser bloqueada hoje por conta das fortes chuvas no estado de Santa Catarina. E é isso, e a gente vai continuar falando sobre isso, essa edição toda. Agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Eric Mota, que está na BR-376. Eric, uma ótima noite para você. E a pergunta que muita gente deve estar se fazendo é qual a situação da rodovia neste momento? Boa noite, escola. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. A situação agora é de bloqueio total da BR-376. A gente está aqui agora no posto da Polícia Rodoviária Federal, a 9 quilômetros do local do desmoronamento do último dia 28. E por aqui é a última barreira possível em que o motorista consegue chegar. Inclusive, ao fundo, a gente pode perceber alguns caminhões ali enfileirados. Eles chegaram por aqui agora há pouco e eles não poderão seguir. Portanto, esses caminhões precisam seguir por um outro caminho, que é sentido Curitiba. Então, eles pegam aqui a faixa da esquerda e fazem um retorno de volta para a capital. Esse bloqueio total da rodovia 376 aconteceu porque choveu mais de 50 milímetros nas últimas 24 horas. E essa é uma medida de segurança. Não há desmoronamento no quilômetro 669, porém, esse bloqueio foi feito por questões de segurança. Acontece que uma estação metrológica foi instalada no local do último desmoronamento e ela apontou que choveu mais de 50 milímetros. E é isso que os especialistas estão alertando. Choveu mais de 50 milímetros, bloqueio total. A gente vai ver aqui agora, pode voltar aqui, Álvaro, por favor, os caminhões passando. Esse é o caminho obrigatório para quem se arrisca a descer até a altura da Polícia Rodoviária Federal. É obrigado a retornar para Curitiba. Não há previsão de liberação da rodovia. O que acontece? A partir do momento em que é acionado esse alerta vermelho do risco do desmoronamento, a via interditada. Para ela voltar a ser liberada, é necessário que nas próximas 24 horas chova menos de 10 milímetros. O grande problema é que até esse momento não parou de chover. E se assim continuar, essas primeiras 24 horas podem virar 48 e assim por diante. Portanto, escola, quem pretende descer aqui para o litoral, é melhor não. É necessário se evitar a BR-376 completamente paralisada por aqui. Escola, Simone? Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. A gente percebe realmente a pista molhada ali no local onde o Eric fala com a gente. Mas para ilustrar isso tudo que ele falou, vamos trazer uma orientação para vocês, motoristas, que é evitável a dia viagem que você tenha, se você tiver essa possibilidade. Porque olha só, a BR-376 entre Paraná e Santa Catarina está dessa maneira. Quilômetro 662, de onde falava o Eric, retorno para Curitiba em Tijucas do Sul. Ali no posto da polícia, caminhões e veículos são orientados a voltar para casa. Já aqui no quilômetro 669, no quilômetro 1 também da BR-101, a situação é a seguinte, retorno para Joinville, tá bom? Aqui tá errado só a nossa tela, é retorno para Joinville. Nessa situação aqui, quem vem de Santa Catarina volta para Joinville, quem vem do Paraná retorna, perdão, quem vem pelo Paraná retorna para São José dos Pinhais. Então, aqui é uma ilustração para você, motorista que não saiu de casa e pensa em fazer isso, ficar em casa e ficar sempre alerta também aos avisos das Polícias Rodoviária Federal, das Polícias Rodoviárias Estaduais e da RTRs Litoral Sul também. O RIC Notícias Noites está só começando.